E a filha mais velha do cantor Roberto Carlos morre durante a madrugada em São Paulo. Ana Paula Rossi Braga, de 45 anos, que aparece na foto ao lado de Roberto Carlos, ela foi vítima de parada cardíaca. Ela não estava doente e, aparentemente, não tinha nenhum problema de saúde. Roberto Carlos, que estava em São Paulo, assim que soube da notícia, foi correndo para o apartamento onde ela morava. Ana Paula era filha de Nisse Braga, a primeira mulher de Roberto Carlos. E ele sempre tratou ela como filha legítima. Para a tristeza maior do cantor, a morte da filha aconteceu três dias antes dele completar 70 anos. Roberto Carlos faz aniversário nesta terça-feira, dia 19 de abril.